E aí galera, mais um vídeo, trago essa garrafa aqui de vinho, vou fazer a decoração aqui, vou fazer aqui pra pietagem, né? Aqui você pega cola, coloca um pouco de água, aí vai passar na garrafa e você vai colocar papel, cola por baixo e cola por cima, né? O papel pode ser papel de jornal, revista, aquele papel de saco de pão, entendeu? Eu tô usando aqui aquele papel de toalha. Aí você vai tá passando a garrafa toda e vai deixar secar, não é isso? Aqui, essa daqui eu já passei, já deixei secar e já tá pronto pra gente fazer a decoração. Aqui agora eu peguei a massa de biscuit, essa daqui é com amarela, porque uma sobra que eu tenho aqui, aí para não endurecer eu tô usando. Mas o ideal mesmo é você fazer com a massa na cor natural, que é mais em conta de você comprar. Então, fiz essas tiras aqui, aí agora eu vou pegar, vou tá passando cola. Agora eu vou pegar essas tiras e vou estar decorando a minha garrafa. Vou tá colocando desse jeito aí, ó. Fiz uma curva, né? Pode ver aí. Aí eu vou fazer todos iguais, né? Desse jeito aí. Não precisa ser iguais, iguais não, né? Você vai botando aí, do seu jeito aí. Pronto. Vou colocar aqui o restante. Pronto. Já coloquei. Ficou desse jeito aí. Agora aqui embaixo, vou fazer um acabamento. Vou tá passando a cola. E vou pegar uma tira da massa de biscuit e vou tá fazendo esse acabamento aí. E aí pessoal, me conte aí como vocês estão aí de quarentena. Todo mundo em casa, né? Isso aí. Mas logo, logo você vai passar. Deus não vai permitir levar isso muito adiante. Adiante. Logo, logo tudo vai voltar normal. Mas vamos cumprir aí. Ficar em casa. É um pouco chato, né? Mas fazer o quê? Pronto. Aqui, ó. Fiz umas bolinhas com a massa, né? E vou tá colocando aqui, ó. Passando cola quente. Cola. Cola quente, ó. Passando a cola. E você vai colando as bolinhas aí, ó. Tá vendo? Aí você coloca em todo o espaço que tá faltando aí. Tá vendo? E agora aqui você vai pegar o pincel e com o fundo você vai tá furando aí, ó. As bolinhas, ó. Ficar desse jeito aí, ó. Prontinho? Pronto. Então vamos lá. Agora aqui em cima. Sempre, pessoal, passando cola, né? E aqui em cima agora eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Embaixo eu fiz umas curvas, né? Na massa, na tira. E aqui não. Aqui eu vou colocar reto. Desse jeito aí, ó. Presta atenção. Pronto. Aí tá vendo? Aí como ficou, vou passar aqui. Vou colar aqui tudo. Pronto. Pronto aqui. Já fiz a decoração em toda a garrafa ali em cima. E aqui, ó. Eu vou fazer esse acabamento com a massa de biscuit também. Aí eu vou pegar a tesoura. Vou tirar um pedaço aqui. Aí você só fazer o acabamento bem certo aqui. Tá vendo? Agora, pessoal, aqui no meio eu fiz tipo um S, ó. Um S quer dizer, aquele símbolo, né? Da música, né? Esqueci até o nome, né? Mas aí, ó. Tipo com S. As notas musicais, né? Pronto. Vou colocar aqui tudo aqui. Fiz aqui tudo, ó. Ficou desse jeito. Agora eu vou fazer a tampa. A tampa eu peguei... Quatro bolas... Com a massa de biscuit. Se eu botei uma maior... Uma média... Uma menorzinha... Outra bem pequenininha. Sempre passando cola quente, pessoal. Ó, cola quente. Tô com cola quente na cabeça. Sempre passando cola. Cola branca. E você vai dando um apertozinho em cima. Vai ficar desse jeito aí, ó. Tá vendo? Aí ficou desse jeito. Agora eu vou deixar secar. Já secou aqui. Pronto. Agora eu vou estar pintando... Nessa cor preta, né? Com spray aí. Aqui. Já pintei. Já deixei secar. E voltei pra trabalhar, né? Pra acabar. Fazer o acabamento. Essa tinta aqui. Muito boa. Vou fazer aqui... Com os dedos, pessoal. Vou fazer esse jeito aqui, ó. Passando... Pra ressair aí... O desenho que você fez com a massa de biscuit. E aqui embaixo também nas tiras. E aqui embaixo também nas tiras. Passar o pincel. Eu achei que ficou melhor aqui em cima, ó. Tá vendo? Aí aqui já pintei. Ela todinha aqui. Aí com essa parte na cera ouro velho. Eu vou fazer o acabamento aqui no meio, ó. Tá vendo? Desse jeito aí. Você vai passando tudo aí, ó. Pronto. Aí já passei aqui. E agora eu vou passar um pouco aqui em cima na tampa. Tá vendo? Um pouquinho só pra... Pra dar aquele toque final. Pronto, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fique em casa, viu, galera?